Por que é que eu não consigo durar estas porras? Oh pá! Enfiar-se a Zé e a Carola à força toda, é? Pessoal, vem cá, morda o Manuel! Ele ficou com a ambulância presa! Já, mas aquilo é mais um melão, não é? Oh rapaz, vem com calma pá, desacelere! Eu não vou ter calma, fazão! Eu vou ter com a minha pessoa! Então pá, relaxe! É assim! Vira e puxa! Vira e puxa! Não te preocupes, vai sair, sem stress! Mas... Mas isto é o quê? Enfraqueceu-me! Oh! Isto é só um bocado de esferovite, hein? Esferovite! Só pode ser coisa do Homem do Olho Verde! Vocês viram o Homem do Olho Verde? Oi, são! Eu queria dizer uma coisa, se é que posso dizer uma coisa! Tu pareces-me familiar! Joey, já viste a tromba dele? Já! Era capaz de jurar que já vi este tipo em qualquer lado! Já, já, já! Ouvistes? Eu nunca esqueço uma cara! Nunca esqueço! Ah, pois é? Nunca! É muito bom com caras e essas coisas! Oi, são! O Homem do Olho Verde! Digam-me o que é que sabem? Eu conheço este animal! Já, já! Também eu! Tenho de me lembrar, senão estou em doido! Alguém tem? Não! Pensava que eu conhecia, mas não conheço! Ah, tu não costumavas andar na Rua 14 com um refeiro chamado Kelvin? Ai, 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 ai! Kelvin! O labrador alemão! O quê? Tu tens de me ajudar, Alfredo! Porque isto assim é ridóculos! Absolutamente ridóculos! Se tu usasses óculos até terês! Ah! Vossos pomos são inúteis! Eu preciso de um informador! De alguém próximo do Homem do Olho Verde! Um gato! Oh! Um gato! Sim! Um gato! E quando o encontrar, oh, oh, oh! Quando o encontrar, ele vai ver como elas lhe mordem! Acho que a gente tem um gato para ti!